60, 90 dias nós fechamos tudo, liquidamos tudo e gerou um prejuízo no ano passado de 18 milhões. Nós tivemos 90 milhões de lucro, basicamente gerado no mercado interno, e aí 18 de prejuízo na Argentina, que gerou um lucro no ano passado de 72 milhões. Esse primeiro trimestre nós não tivemos na Argentina. Esse custo de 200 mil é o remanescente de alguma coisa que se ficou ali, mas as despesas de Argentina daqui para frente é muito pequena. É só a gestão para manter a empresa aberta junto a esse escritório de contabilidade. Para quando precisar voltar. E se precisar voltar, você consegue abrir essa operação em poucos dias? Em 30 dias eu estou operando novamente via Brasil, então via produção lá.